Eu vou só tirar dentes e dentes, eu vou morrer na foca Me inspirando, eu falo que penso em seu Jesus Cristo, pode calar a minha boca Pode ser, quem me julga, o teu medo das suas filhas não me assusta O meu sol é pesado, e vai esmagando tudo que vem pela frente Contra o escaba de piangô armado por todo o meu contingente Atropelando tudo que é safadeza que vem pela frente Eu quero duzentos tonelados de atitude, eu quero duzentos meus aliados Robin Hood, para invadir o império americano Assim como Jesus cã e os bárbaros invadiram o império romano As nossas ideias são tão antigas, quanto as parentes das suas egípcias Foda-se, burguesia, filha da puta, nas rimas eu vou te desbancar Matar, tão rápido quanto o vírus é bola A guerra está armada e eu não vou sair fora Eu tenho uma porção de rimas nucleares Para destruir onde vocês se escondem e aonde vocês moram E se foda a sociedade racista E se foda a sociedade racista Pode preocupar, me xaveco ninguém me leva Respeite a minha gangue, seu lândido é minha quebra Eu sou como se fosse uma cobra disfarçada em bola Que o otário coloca no pescoço pensando que vai enfeitar Não me toca nem a pistola, com vários disparos eu vou arregaçar com sua garganta Da maneira que você quiser, em forma de bomba ou de poesia Quem diria, quem diria, eu vou o que vou e sou o que sou Mais rápido do que um carro de Fórmula 1 Meu nome é Marquinhos aqui, naquele que eu não sou qualquer um Sigo sempre lutando contra o sistema E jogou mais de quarenta milhões de brasileiros na miséria Eu quero ser toda a sua família Que crucifica o nosso povo, seu meio homem gera hipótia No país do futebol não existe Fala normal para ter conhecimento desse tipo de safadeza Ouvição, droga, violícia Veja só, você busca da sobrevivência Garotas quarentes, cortes do braço E aí doido, bem-vindo ao país comordado pelo bando de filhos da puta Que se foda, sociedade racista De quadrilha da chefe de quadrilha Eu sou vírus que te agulina Eu sou a gripe, eu sou epidemia Eu sou a boeda forte, eu sou o dono da sua sorte Eu sou a noite, eu sou o dia Eu sou oxigênio que você respira A cocaína que te alucina O 7147 que alguém voltou ali na esquina Eu sou a bomba no QA Eu sou o Titanic que o homem falou que jamais ia naufragar Eu sou a doença desconhecida Que te alastra rapidamente provocando profundas feridas Eu sou a bala produtiva Eu sou o rolê meu pessoal playboy Que vai arregaçar com a sua vida Eu sou a tempestade que vai chegar A aranha que vai se levantar Eu sou a turma Eu sou o Adão que com meu aepa Eu posso ser o suco do meditador de perna e gravata Que segura na sua mão a caneta em forma de faça Que se foda a sociedade racista Que se foda a sociedade racista Que se foda, se foda, se foda, se foda Que se foda a sociedade racista